Oi gente, hello! Eu vim pra aqui fazer o que? Eu vim falar sobre a estreia aí que rolou e vai ser sobre Dora porque o canal é meu e eu falo de Dora e de qualquer outro filme quando eu quiser. Então assista aí, segura essa marimba e é nossa que é boa. Dora e a Cidade Perdida é um filme que não precisa ser levado a sério. Ele é um filme que desde que foi anunciado ele foi ridicularizado um pouco por todo mundo, mas que acabou surpreendendo muito. O filme faz várias piadas com os elementos que fazem parte da história, como por exemplo a mochila que fala e vê a personagem olhando pra câmera na maior parte do tempo como a animação. O que torna interessante é porque puxa o gancho da linguagem do cinema onde há a quebra da quarta parede ali, né? Que seria a comunicação com o público através da câmera, através da tela. E vai visitar. E isso torna uma coisa bem engraçada no filme. É como se a personagem estivesse falando com quem tava assistindo ele e a gente, tudo, que nem interagindo com as crianças na animação. Vale lembrar que no início do filme tava sendo vinculado Michael Bay, né? Na direção e a galera riu muito e tirou onda porque acharam que a Dora seria um personagem explosivo, caricato. E na verdade não, a produtora dele tava no filme, mas não ele como diretor. Em uma determinada parte do filme, ele faz uma homenagem ao desenho e tudo mais. Onde em uma cena específica, alerta spoiler aí, né gente? Adorem seus companheiros. Em um determinado contexto, acabam vendo aquele ambiente com a animação original, né? Eles vão lá na ceninha lá e num determinado babado, o filme, dentro do live action, aparece lá a animação bem let it go, bem digital. A protagonista do filme tá muito boa. Ela tem um time cômico muito bom e isso fez muita diferença no filme, tornando ele mais divertido, mais engraçado e leve. O filme tem cenas musicais e muita piada de duplo sentido, não agradando somente as crianças, mas também os adultos. O humor tá muito bom e divertido, sem deixar de lado a inocência que o desenho original faz. Então é isso minha gente, clica aí no gostei, assina aí o canal da gente. Tem crítica de Dora lá no site, né? Como sempre a gente aqui, meu amor, a gente só não tem... Se você procurar uma crítica, vai tá lá com certeza, né produção? É sim! Muito que bem, então vamos lá, acesse o site da gente, tá aqui no bloco de informações. Clique no joinha, se inscreva no canal, né? Como eu disse, assina aí o sininho aí, pra vocês ativarem esse babado aqui, ele tá por aqui, não lembro. Mas vá lá, comente aqui se vocês gostaram, se vocês assistiram, se vocês pretendem assistir, o que de interessante vocês gostaram no filme. E é isso, contem comigo para absolutamente tudo. É nóis que é a vó bruxão. E é isso. Clô, clô.